E os conselheiros do Palácio Alencastro estão precisando urgentemente rever alguns conceitos para não ficarem colhendo um desgaste atrás do outro, pelos erros de avaliação política que vem cometendo. A estratégia até aqui tem sido a de ignorar, além de tentar patrolar a oposição, que é a minoria. Mas isso não tem dado certo. Foi assim no caso de um decreto do prefeito que pretendia repassar uma verba extra de quase 7 milhões de reais para a Câmara de Cuiabá. O decreto, que já tinha sido anulado por um juiz, também foi mantido pelo Tribunal de Justiça. Detonaram o vereador que entrou com a ação judicial, mas deram com a cara na porta. O mesmo aconteceu com a criação da Secretaria dos 300 Anos de Cuiabá. Apesar das críticas, insistiram em passar por cima da lei e o Tribunal de Contas determinou que a tal secretaria fosse extinta em função das irregularidades que foram cometidas. Mais um desgaste que poderia ter sido evitado. O diálogo será sempre melhor do que enfiar uma decisão guela abaixo, usando a tal base aliada, que alguns, às vezes, chamam de alienada. O mesmo erro de avaliação ocorreu no caso da delação de Silvão Barbosa, que acusou Emanuel Pinheiro de receber propina na época que era deputado estadual. Ao não enfrentar essa acusação gravíssima como deveria, sem dar as explicações que a sociedade continua cobrando, acabou colocando mais pedras no caminho. Agora, a CPI do Paletó vai atrair as atenções da opinião pública e de toda a imprensa, potencializando um pouco mais aquelas cenas tão deprimentes dos maços de dinheiro. A CPI talvez nem fosse criada se a denúncia tivesse sido enfrentada com mais coragem, com mais transparência. O problema ficou maior ainda e vai ser difícil tapar o sol com a peneira.